Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Advantage Mastercard Black do Santander. Por que eu estou já há alguns dias falando desse cartão para vocês? Justamente porque alguns membros do canal têm dificuldade para conseguir passagens aéreas baratas, com ilhas, morando bem distante do estado de São Paulo, morando distante das principais cidades aí, que é turística como Camboriú, Navegantes, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus. Então a galera gosta de fazer essas pontes de viagens por esses pontos, como Fortaleza, Recife. A galera curte essas viagens e acaba tendo dificuldade para comprar passagens aéreas e por isso nós vamos focar hoje neste cartão o Santander Advantage Black. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, o Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama o Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Bem, meus amigos, conforme eu venho falando nas lives, é sugestão para vocês pedirem esse cartão Advantage Black pelo Santander. Vocês devem ter visto nas minhas últimas lives eu batendo forte, mostrando passagens aéreas, mostrando emissões para vocês com o Advantage Black. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas imersões de passagens com o Advantage Black saindo de vários pontos, cidades distantes, localização para você entender. Por exemplo, saindo do Acre para São Paulo, de Manaus para São Paulo, de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, para vocês verem o preço das milhas, para você usar esse cartão e focar nele, justamente para ter o custo-benefício fantástico com o cartão Advantage Black, já que as explosões de passagens aéreas, custo, milhas, não é tão barato. Quando você olha o preço de R$16,10, R$17, R$14, e você pode ganhar de graça usando o cartão de crédito, logicamente que é fantástico o cartão Advantage Black também nessas ocasiões. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui e agora. Meus amigos, esse cartão Advantage Black, logicamente que ele tem uma renda mínima para solicitar no Santander, mas justamente devido a essa campanha que nós estamos vivendo agora no mês de abril, onde você pode clicar no link do canal, abrir uma conta Santander e ter o cartão Black também, juntamente com a abertura de conta. Vários membros do canal conseguiram abrir a conta e pegar o cartão, então, a minha sugestão para você é que você abra essa conta e peça o cartão para o gerente que vai entrar em contato com você, e assim que ele entrar em contato, você fala seu desejo para ter o cartão Advantage Black. O link vai ficar na descrição do vídeo do Conta Mais Cartão Advantage Black, ou ainda, você pode pedir o contato para o Edinho, que é o link, através do 16981019581. Meu irmão é o Edinho, vai passar para você os links do Santander para você solicitar. Mas solicita esse cartão, que é justamente para esse assunto que nós vamos falar aqui agora, tá bom? Bem, como vocês sabem, eu vou fazer uma comparação usando a Smiles para emissão nesse estado, nessa cidade, e você também vai ver usando o America Airlines, para que você entenda a diferença de usar as milhas Smiles e usar as milhas America Airlines. Eu vou mostrar alguns pontos legais do cartão e depois eu vou fazer umas imersões com vocês, tá? Veja bem, esse cartão é o cartão chamado Santander Advantage Black. Você vai criar um login na conta da Advantage, não tem custo algum, você não tem que comprar plano de clube, ele não tem essa assinatura mensal, tá? É de graça. Você vai clicar, abrir a sua conta, e quando você abrir a conta, você vai ter o cartão com o código que é sobre a sua conta. Então, a minha sugestão é você abrir primeiro a conta na Advantage, vai lá, cria-se um login, e depois peça o cartão no link, para que o cartão se vincule ao seu CPF, justamente nessa conta, tá? O cartão, ele pontua até 5 pontos por dólar gasto no programa Advantage da America Airlines, uma milha extra em compras em moeda estrangeira, ganha o dobro de milhas em compras na America Airlines, as milhas Advantage nunca expiram enquanto o cartão estiver ativo. Cliente correntista Santander tem 50% de redução na parcela mensal, da anuidade do cartão Santander Advantage Black, ou seja, você vai clicar no link, você vai abrir uma conta no Santander, vai pedir o cartão, vai pagar metade da anuidade desse cartão, tá certo? O cartão ainda te dá 4 acessos às salas VIPs do Lounge Key, para você e para os adicionais. São 5 adicionais inteiramente grátis, tá certo? A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$136, no entanto, 50% da anuidade por ser correntista do banco, ou seja, ao invés de pagar R$136, você vai pagar 12 parcelas de R$68, ou seja, R$816. Até 5 adicionais sem anuidade, todos os cartões adicionais ficam concentrados na fatura do titular do cartão. Bem, esses são alguns dos benefícios que o cartão tem para você. Leandro, esse cartão eu posso usar a sala VIP da Admirals Club, no Brasil e fora do Brasil? Não, ele não permite você usar as salas Admirals Club, a America Airlines, mesmo sendo Black. Não pode. O que ele permite é 4 acessos ao Lounge Key e acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no Brasil. Agora, 4 acessos ao Lounge Key você pode usar da forma que você quiser. Tá certo? E por que vale a pena pagar essa anuidade? Porque eu vou mostrar para vocês que é agora, tá certo? Vocês estão vendo aí a página do meu aplicativo, a Advantage Member, e você está vendo uma quantidade de milhas aí, 72 mil milhas, né? Essas milhas praticamente custam R$150 cada milheiro. Então, ou seja, você não vai comprar milhas da America Airlines, que é caro, tá? A ideia aqui é você ganhar as milhas usando o cartão estratégico, tá? Você está vendo aí que tem a opção Flight Status, Book Flights, né? Você vai clicar então na hora. Depois que você logar na sua conta, você vai clicar em Book Flights. Vai abrir essa outra telinha para você. Houndtrap, tá vendo aí, ó? Houndtrap, Oniway e Multicidade. Multicidade. Então, ele fica dessa forma no aplicativo. Às vezes, você fala, ah, tem dificuldade, porque eu não falo inglês, não tem nenhum problema, porque não tem, é bem tranquilo usar aqui, tá? Para comprar, vocês vão ver que é bem simples também, tá certo? Bem, eu vou colocar para vocês dar uma olhadinha, saindo para você ver do Acre, tá? Rio Branco, RBR, tá? É RBR. E vou colocar para vocês verem para o Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, eu vou colocar todos os aeroportos. Terça-feira, 3 de setembro, e vou colocar voltando no domingo, dia 14, né? Vou colocar numa terça-feira, perdão, numa terça-feira, dia 6, voltando no dia 9, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou ficar uma semana no Rio de Janeiro, tá? Está vendo aí embaixo que aparece Passagers, Quantidade de Passageiros, né? Você pode clicar que vai mostrar quantos passageiros você quer colocar. É Classe, você vai deixar Show All, né? Então, dessa forma que você está vendo aí. E Handmiles, né? Você vai clicar em Handmiles, que é as milhas que você quer comprar. O Show Only ali, que você vai vendo que é em dinheiro, tá? Então, eu vou colocar em Handmiles, está vendo? Milhas aqui. O Danilo está circulando, tudo que eu falo. Então, o destino que você está vendo aí, né? As datas e a quantidade de passageiros, a classe e a selecionar, então, milhas, tá bom? E vou aqui, ó, search, que tem esse azul embaixo, mostrando para você. Vai aparecer para você o quê? As datas disponíveis, caso tenha, logicamente que o voo tem que estar disponível para você poder viajar, tá? Então, não é porque tem essa parceria com a Gol, que eu vou explicar para vocês, que você vai clicar aqui na data qualquer e vai aparecer. Não, você pode colocar data qualquer, no entanto, pode não ter vaga, tá? Então, por exemplo, no dia 2 de junho, eu não encontrei vaga, né? Então, eu encontrei no dia, vou mostrar para vocês, ó, dia 6, dia 7, dia 8, né? Encontrei no dia 11, dia 12, dia 13, né? Ó, então, tem essas datas aí para você. E você observa que aparece para você que o voo tem essas escalas aí, ó. Então, da mesma forma que você compraria na Smiles, teria essas escalas, ele está puxando justamente os mesmos voos da Smiles, tá? No entanto, você pode olhar aí, ó, aqui, ó, Rio Branco para Santos Dumont, 7.500 milhas. Rio Branco para o Galeão, 7.500 milhas. Ou seja, tanto para o Galeão quanto para o Santos Dumont, as milhas são as mesmas, tá? Então, você está vendo aí o quê? 10 e 40, 75, 6 e 45 de horas, 7 e 1.500 milhas, o trecho, tá? O trecho. E aí, eu posso clicar só ida ou ida e volta, tá? Para você fazer essa pesquisa, tá certo? Então, RBR Rio, 7.500 milhas. Eu clico aqui, e então eu vou colocar Rio Branco. Vamos ver quanto que vai cobrar. Então, Rio Branco, Rio de Janeiro, está mostrando os horários, tem uma paradinha, operado pela Gol, Danilo está circulando para você ver que a aeronave é da Gol. Total de passageiros, 7.500 milhas mais 10 dólares e 40 centavos. Na próxima tela, você vai ver que vai aparecer em reais a conversão. E nessa tela, então, vai acontecer o quê? Vai dar para você já saber o valor da taxa de embarque. Então, na próxima tela, aparece quinta-feira, 6 de junho, 7.500 milhas mais 52,56 de taxa, o trecho, tá? Então, nesse trecho, eu vou pagar 7.500 milhas mais 52,56 de taxa, tá? Então, é isso que eu vou pagar usando a America Airlines. A ideia aqui é você entender que você vai viajar de onde você quiser no Brasil, em todos os estados, onde opera a Gol, você vai viajar com 7.500 milhas, tá? Então, eu peguei do Rio Branco para Rio de Janeiro, 7.500 milhas, tá certo? A volta, eu posso fazer a mesma coisa, puxar a volta, a data que eu quiser, da mesma forma que eu mostrei para vocês. Agora, eu vou colocar para vocês verem aqui, por exemplo, Belém do Pará, Belém do Pará, para, agora eu vou tirar e vou colocar Florianópolis. Vou deixar a mesma data, tá? Então, 11 de junho, os americanos, eles invertem a primeira data, então, o mês vem na frente, né? Então, coloquei lá Belém, Florianópolis, 11 de junho, um passageiro com milhas. Então, eu vou pesquisar para vocês verem também aqui. E aí, o aplicativo, ele já me trouxe que está lotado de datas disponíveis. Então, tem lá 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, para vocês verem. 11, pelo seu computador, é melhor, tá? Pelo computador, você encontra mais, bem melhor a pesquisa, tá? Pelo computador. Então, tem aqui, ó, todas as datas disponíveis no mês de junho, de Belém do Pará, para Florianópolis. Então, tem várias datas, ó, para vocês verem, vários horários. Você escolhe qual combina com você. Vamos pegar esse primeiro, só por exemplo, para vocês terem noção. 7.500 milhas. Então, ele está saindo Belém do Pará, Brasil, tá vendo, ó, Belém para Florianópolis. Então, a princípio, 7.500 milhas, mais 9,8 de taxa, em dólares, tá? Então, eu vou clicar em continuar. E na próxima tela, vai mostrar, então, em reais, mais a quantidade de milhas. Então, 7.500 milhas para ir, mais 49,59 de taxa, tá? Então, está aí para vocês saindo também de Belém, Florianópolis, tá certo? Agora, nós vamos pegar mais uma aqui, para simular para vocês, Manaus, Manaus, São Paulo. Vamos lá, vamos por São Paulo, só para a gente poder ver todos os aeroportos de São Paulo, tá? A mesma data, mostra também Manaus, São Paulo, 7.500 milhas, todos os dias, praticamente disponíveis, ó, no aplicativo, pelo site, é melhor. Então, todas as datas disponíveis de Manaus para São Paulo, 7.500 milhas. Você pode ver aí, ó, as datas, vou clicar nessa primeira aqui, tá? Tá? 4 da manhã, às 10 e meia. Então, aparece dessa forma, que vocês estão vendo, mais 10 e 10 de dólares de taxa. Então, 7.500 milhas, mais 10,10 dólares de taxa. E na próxima tela, eu vou inverter para conversão. Então, vocês estão vendo aí, ó, como fica realmente a operação. Clicando em continue, vai abrir a taxa para você, então, pagar e concluir a operação, tá? Muito simples. É só isso que você está fazendo no aplicativo, colocar seus dados e pronto, tá? Pronto. Então, 7.500 milhas, mais 51 reais, 7 centavos de taxa, terça-feira, dia 11 de junho de 2024, conforme você está vendo na tela do vídeo, tá certo? Vou pegar agora essa mesma data, desses três voos, e colocar para vocês verem quanto que sai usando as milhas da Smiles. Por quê? Porque aqui é uma parceria que tem a America Airlines com a Gol, tá? Então, a Gol opera em parceria com a America Airlines. No Brasil, é dessa forma que você vai fazer. Se você quiser sair de Guarulhos, por exemplo, para Bogotá, você vai pagar 12.500 milhas só, congelado. É como se fosse uma tabela fixa, tá? A gente fala que é trecho fixo. No Brasil, 7.500, tá? Buenos Aires, Montevidéu, 10.000 milhas. Bogotá, 12.500 milhas. Se você quiser colocar aquele espaço mais conforto, 15.000 milhas para Bogotá, tá? Então, se você quer ir para Montevidéu, o Goiamos Aires, 12.500 milhas. Eu vou gostar também para você ver uma saindo daqui com essa condição, tá? Vou entrar aqui na Smiles agora para você ver, então, como que seria pela Smiles, só para você ter uma noção de como que é barato usar o cartão da America Airlines. Você que mora bem distante e pagava 50, 70 mil milhas para viajar, vai pagar só 7.500. Lembrando que o cartão pontua nacional, 2 pontos a cada dólar gasto. Se você tem o Unique, é a mesma coisa. A diferença é que você não pode dobrar a pontuação, porque ele cai direto ao clube com 2 pontos, tá? Então, eu vou pegar aqui, para você ter uma noção, eu vou colocar Manaus, que é esse último trecho. Manaus para GRU, tá? Manaus para GRU. De que é a data? Deixa eu ver a data, dia 11 de junho. Então, Manaus, GRU, 11 de junho. Vocês vão ver o preço das milhas pelas Smiles nessa condição, tá? Então, você pode ver aí, 11 de junho, 35.300 milhas Smiles. No dia 11 de junho, você pode ver o preço das milhas para você ver. E dependendo do horário que você pega, 73 mil milhas. Então, você pode ver que as milhas da Smiles, pelo site da Smiles, você pode chegar a pagar até 85 mil milhas. Pode ver aí, ó. Então, dependendo do horário que você não pode sair e tal, você pode chegar a pagar até 85 mil milhas para sair de Manaus para São Paulo. Então, o mais barato nessa data está 35.300. Então, é flutuante os preços que você vai encontrar na Smiles. Já no cartão da America Airlines, em parceria com a Gol, é 7.500 milhas fixa. Tá certo? Então, tá aí para você ver no caso de Manaus. Eu vou pegar agora o outro exemplo que nós puxamos aqui, que foi de Belém para Florianópolis também no dia 11 de junho. Então, Belém, Florianópolis, Floripa, no dia 11 de junho também. Então, vamos lá. No dia 11 de junho, continuar. Então, pode ver que é 20.800 milhas o primeiro horário. Depois, nós temos 20.800 segundos. E o máximo que você pagaria, 30.800 milhas nessa data, tá? Então, olha para você ver. De 7.500 para 30.800 para 20.800. Bom? E, por fim, nós fizemos mais uma pesquisa que foi referente a Rio Branco, né? Rio Branco para Santos Dumont, tá? Então, é RBR SDU. Então, vamos alterar aqui também. Então, a ideia aqui é que você tenha um cartão que facilite para vocês a ganharem viagens mais baratas usando o cartão da America Airlines, tá? Então, encontramos aqui por 30.800, Rio Branco, para Rio de Janeiro, 30.800, a mais barata. Encontramos também a mais cara, 77.000 e a segunda, 48.000. Então, são três preços de milhas do Rio Branco para Santos Dumont, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Galerinha, para solicitar o cartão, vou deixar aqui o link para vocês. Vocês vão clicar nesse link, abrir sua conta e pedir o cartão. Então, metade da unidade é paga pelo banco, metade por você, mas olha como que vale a pena você pedir esse cartão, tá certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, curtido, para vocês poderem viajar mais barato, conhecendo aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. O intuito desse vídeo é ajudar vocês a conseguir viajar mais conforto, bem mais gostoso aí, né? E eu não posso deixar de mostrar para vocês, logicamente que eu prometi, então promessa é dívida, deixa eu mostrar uma viagem saindo de Guarulhos para Bogotá, tabela fixa também, preço fixo para vocês verem aí, tá? Então vamos lá, clicar em Book, vou colocar GRU, Guarulhos para Bogotá, tá? Várias datas disponíveis no aplicativo, vocês podem ver, 12.500 milhas, conforme estou mostrando para vocês, tabela congelada aí, de milhas, tabelada da America Airlines com a Gol. Pode ver que sai às 11h50, chega às 3h55, voo direto, 6 horas e 5 minutos, 12.500 milhas mais taxa de embarque, se eu quiser continuar para mostrar para vocês quanto seria essa taxa de embarque e se eu quiser pegar a cabine premium, eu também posso, a cabine premium nessa data está de 17.500 e 12.500 as milhas, vou pegar a mais simplesinha, vou pegar a mais simplesinha só para vocês verem quanto que sairia em dinheiro, tá? Então eu vou clicar aqui, 129 reais e 95 centavos, mais 12.500 milhas da America Airlines para viajar para Bogotá. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Chavo dos Santos, um grande abraço! Fernando Fernandes, um grande abraço! Juliana Lene, 4 anos e meio de membro, Black no canal, obrigado minha linda! Lúcio Flávio, obrigado pelo carinho de sempre aí, mais de 5 anos comigo no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho